Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês o demaquilante da Nutrimatics. Ele é muito bom. Eu vou mostrar agora tirando a minha make, tá? Eu tô inclusive com cílios, tá? Colei cílios, você vai ver que ele tira tudo. Tem vitamina E, então vai tirando a maquiagem e vai hidratando a pele. Ele é bem cremoso, então não irrita, não deixa aquela pele seca. É um produto bem gostoso de passar. Não tem álcool, tá? Eu vou passar aqui no olho pra vocês verem que dá pra tirar, descolar o cílio, olha. Ele ajuda a descolar com bastante facilidade e tirar toda a maquiagem que a gente tá usando. Pode passar na área dos olhos, que ele é oftalmologicamente testado e também dermatologicamente testado. Olha só que diferença que fica sem a maquiagem, né? E olha só, tira tudo. Vou passar aqui tudo pra vocês verem. A embalagem tem 140ml. Então é um produto que você pode usar diariamente, que dura bastante. Tira a maquiagem à prova d'água, o lápis que eu tava à prova d'água. Tá no Trimatics. Ele tira também. Sem nenhum problema. Com a sombra preta. Fantástico. Bom, então é isso. Pele limpa, hidratada, com um único produto, demaquilante. Eu indico pra vocês, experimentem, tenho certeza que vocês vão amar. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal. Um grande beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.